Oi pessoal, meu nome é Jo e hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar um vasinho de barro com a técnica de pontilhismo. Olha que ideia linda! Esse é um vasinho de cerâmica de seis centímetros de altura por cinco centímetros de largura. As pessoas geralmente usam para plantar suculentas. Eu vou usar tinta acrílica e vou deixar a lista de materiais na descrição. Aqui não tem segredo, é uma pintura fácil. Um pincel chato e um certo cuidado para não pintar além do limite da borda do vaso. Na parte externa eu também usei pincel chato para passar essa base de tinta acrílica verde água. Cerâmica seca super rápido. Agora eu vou garantir o centro certinho usando uma régua e um lápis para marcar o início da minha mandalinha. E começamos a mandala em pontilhismo. Como toda mandala, tudo começa com um ponto central se expandindo em direção às extremidades. E aí vamos distribuindo os pontos em torno desse centro e deixando que o desenho se forme. Use as bolinhas que você pintou antes como parâmetro de onde pintar as bolinhas seguintes. E aí 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 Quando estiver seco, você pode fazer mais pontos, sobrepondo as bolinhas, sobrepondo as bolinhas que você já fez E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pontinhos brancos sempre dão um toque de luz E aí E aí E aí E aí Vou fazer bordas de bolinha em torno do vaso para emoldurar o desenho, primeiro na parte de baixo. E aí 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 Como o vasinho é todo liso, achei que um destaque na extremidade superior tiraria esse aspecto chapado da peça. Então, eu fiz esse pontilhado na cor que eu pintei a parte interna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Levei o vasinho verniz spray para passar lá fora numa área externa, porque não é aconselhado usar em ambiente fechado. É essencial tomar esse cuidado. E tá aí o vasinho de barro decorado com uma pintura fácil e criativa, prontinho para receber uma suculenta ou outra decoração. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like e comentário para que seja relevante eu encher esse canal de ideias criativas para você. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.